Música Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Está doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custo o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, eu isolei Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, eu isolei Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou um vaso, eu isolei Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Está doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custo o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, eu isolei Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, eu isolei Me preencha por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor 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 Eu sou um vaso, eu isolei Eu não mando em mim mesmo 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 Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou